No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se tua maldade pudesse acabar Que o teu sonho pudesse chegar Uma distribuição com beijão Cavalo de fogo Uma visita à Terra das Maravilhas Versão Brasileira Bellicine Ellen, é aquela trilha ali? É, a gente nunca esteve ali antes Vamos dar uma olhadinha Olhe, Ellen Aposto como isso já está aqui há cem anos Meu avô sempre diz que nossa tribo costumava viver e caçar por todos esses vales Ótimo, então talvez a gente encontre alguma ponta de lança Sara, olhe lá Olha lá Essa não Vamos, Ellen Ah, eu acho que ele está ferido Ele está muito ruim Eu acho que a asa está quebrada O que nós vamos fazer? Podemos deixar ele aqui? Vamos levá-lo para minha casa Pronto, não estava tão ruim assim A asa vai cicatrizar em pouco tempo Que bom, papai Parece que ele está com fome O que vamos dar para ele comer? Ah, que tal comida de cachorro, hein? Comida de cachorro? Isso mesmo E em algumas semanas ele estará novinho em fome Aqui está Prontinho Ele é pequenininho, mas tem um apetite enorme, papai É, você não acreditou quando eu disse para dar comida de cachorro a ele, não é? Achei que estivesse brincando Mas ele está muito melhor A asa dele está completamente curada Isso é ótimo, filho Em breve poderá soltá-lo Soltá-lo? Mas eu pretendia ficar com ele Ele é um pássaro migratório, Sarah Ele vai querer voar para o sul Ah, eu não tinha pensado nisso Eu tenho certeza que você fará a coisa certa quando chegar a hora, querida Isso não é justo Todos os dias estou ocupado fazendo tarefas Ah, olhem só para isso Nunca vai ficar limpo Mas o que será que Brutus está fazendo? Você não quer descobrir? Alvinar! Olha, eu já estava indo Eu quero dizer Eu já ia Eu não sei mais o que eu quero dizer Fique calmo, Dori Eu só vi lhe dizer que acho que você tem razão Tenho razão? Sobre o quê? Sobre estar um dia muito bonito para se trabalhar Você devia estar lá fora se divertindo Quanto mais velho ficar, mais irá apreciar a sua juventude É mesmo, eu acho que você tem toda a razão Então pode sair, encontre Brutus e tenha um ótimo dia Obrigado, Alvinar, eu vou sim Você não me pega É o que você pensa Ei, espere por mim, Kevin Por que você demorou tanto? Ah, eu só deixei você ganhar porque eu sou muito educado Eu não sei como você pode andar com um cavalo de fogo Se não consegue correr mais do que isso Cavalo de fogo diz que sou muito rápido Olha Brutus! Brutus! Mas eu durei, hein? Brutus! Ah, que bom que eu encontrei você Eu pensei que você fosse ajudar o Alvinar hoje O bom Alvinar ficou com pena de mim Eu acho Oi, Kelly Oi, Dorin Ah, eu tive uma ideia Vamos dar uma voltinha por aí? É, vamos dessa Bom, tenho que pedir ao meu pai Explorar? Eu não sei qual púrnia Muitos cavalos já desapareceram na Floresta Negra Oh, por favor, pai Nós teremos cuidado Olha, eu fico de olho nela Pode confiar em mim Ah, então está bem Já que Dorin vai com você Obrigada, pai É Nós precisamos ter muito cuidado E não vamos para muito longe, não Não se preocupe, pai A gente volta logo Que bom! Vamos, Brutus Você é o próximo Vamos! Rápido! Estou rindo de quem? É o Brutus Eu salvo você, Brutus Socorro! Eu vou salvar você Socorro! Ah, puxa isso Ah, socorro! Socorro! Ai, Dorin, socorro! Eu estou indo, Brutus Vou salvar você Ah, oi Vocês aí, soltem ele já A gente só estava brincando É, a gente não machucou o pobrezinho, não Ah, vocês fiquem sabendo que eu não sou pobrezinho Vocês deviam ter mais cuidado É, e quem são vocês, afinal? Eu sou o Bubo E eu sou o Jenny E eu sou o Zach E eu sou o Dorin, tudo bem? Eu sou o Kelly E este aqui é Brutus Oi Vocês estão perdidos? Então, onde moram? É bem aqui perto E é um ótimo lugar É, o lugar mais maravilhoso de toda Darshan Vocês querem ver? Vamos, é logo depois da montanha É, os cavalos adoram aquilo lá Esperem, é só até a frente É, vocês vão ver É, aquele Dorin, ele faz tanta bagunça quanto faz limpeza Alvinar Ah, Oberon O que o traz à minha humilde cabana? Queríamos saber se você viu a Kelly Ah, vi É uma aguinha muito simpática Ah, então você a viu O que quer dizer hoje? Eu acho que não Não tenho certeza Eu acho que não vi hoje, não Por quê? Ela foi para a floresta com Dorin e Brutus Disseram que iam ficar por perto Mas não atende os nossos chamados Com tantos cavalos desaparecendo na floresta É, eu entendo a sua preocupação Quer que eu procure o cavalo de fogo? Talvez ele e a princesa Sara possam procurá-los É, talvez seja melhor Esperem aqui Eu vou ver o que posso fazer Mas eu imploro Não entrem na floresta sem o cavalo de fogo e a Sara Não queremos mais nenhum cavalo desaparecido Talvez a gente não deva esperar Eu concordo Quem sabe os perigos que Kelly pode estar correndo Vejam, nós já chegamos Chegamos onde? Ali Ali Olhem lá Bubo, Jenny, Zack Pulinho O nome dele é Pulinho Foi isso que eu pensei Que pôneis bonitos Vamos entrar Venham ver o nosso vaio Vocês vão adorar Vamos Eu queria tanto que a princesa Sara pudesse ver isso Só mais um pouquinho Pronto Sara Sara O que foi? Eu vou precisar de mais cravos Você pega pra mim? Ah, sim, papai Cavalo de fogo Disse alguma coisa, filha? Ah, não, nada Tony, acaba de dar pra ele Oh, tá bem, Sara Eu volto logo, papai Mas pra onde é que foi essa menina? Oi, cavalo de fogo Alguma coisa errada? Dorin e Brutus desapareceram Essa não Eles podem estar em apuros Então vamos Suba Oi, Alvinar Que bom que você veio, filha Onde estão Oberon e os outros? Se foram, infelizmente Vocês terão que procurar por eles também Oberon e Pautasar Eu encontrei as pegadas deles Vejam só essas pegadas humanas Ah, não Iguais as pegadas que encontramos Quando os outros cavalos desapareceram Mas isso significa... É Ei, olha pra mim Vai lá, Bruno Sai Então, esse lugar não é uma delícia? É maravilhoso Oi, pessoal Ei, Dorin, siga-me Eu quero lhe mostrar uma coisa Tá legal Até mais tarde, Brutus Alguém quer uma maçã? Mas é claro Brutus, a gente deve voltar daqui a pouco Meu pai deve estar preocupado Ah, só uma maçãzinha Bom Então tá Tô mesmo com fome Ótimo Então vamos Puxa, é tão bonito Foram vocês mesmos que construíram? Claro Todos nós trabalhamos É claro que ele ainda não está pronto Ah, é? Ainda tem espaço pra mais dois cavalos Três Se você contar direitinho Lá nós vamos colocar os cavalos mais bonitos de todos Que barato Quando colocarmos o cavalo lá em cima Saberemos que o carro ao céu está realmente pronto E aí a gente vai poder brincar para sempre Realmente está muito bonito Ei, pra onde será que Brutus e Kelly foram? Devem ter ido com a Jane para o pomar de maçãs É lá onde está a maioria dos pôneis Eles estão bem Vamos Eu vou lhe mostrar a minha casa na árvore E depois podemos ir andar de canoa Sua casa na árvore? É claro Puxa, elas parecem gostosas Eu não sei nem por onde eu começo É só pegar uma, bobo Ah, essa daqui está parecendo boa Ei, o que é o cavalo? Eu acho que eles gostam da gente Olha esse aqui Eu acho que sim Cavalo de fogo, o que foi? Algum problema? Tem alguma coisa estranha É melhor corremos O que é a obra? As pegadas Elas Elas desapareceram Elas acabam nessas árvores Para onde eles podem ter ido? Vamos tentar por aqui Isso é que é vida Você gosta mesmo daqui? Ah, eu podia ficar aqui pro resto da vida E podia mesmo O que é que você quer dizer? É uma coisa que ainda não me contamos Sobre o nosso vale É a coisa mais mágica de todas Se você ficar aqui Jamais crescerá O que? É verdade Ninguém que vive neste vale vai crescer Nós decidimos ficar crianças para sempre E ficamos Isso não é ótimo? É, sim Ah, nunca crescer Ah, que maravilha Espere até o contrário a Brutus e a Kelly E olha, Dorin As crianças estão colocando dois cavalos novos no carrocel Logo a gente vai poder andar nele Ah, que bom Eu não estou entendendo As pegadas se dividem aqui Parece que Oberon e seus cavalos foram por ali Mas Brutus e Dorin devem ter ido direto por ali Mas como? Ninguém poderia passar por aquelas árvores caídas Talvez as árvores caíram depois que eles passaram Mas como nós vamos passar? Nós não podemos passar pelas árvores Então teremos que pular sobre elas Segure-se Vamos lá O que aconteceu? Oi Bem-vindos ao nosso vale Vamos entrar Que cavalo funhico, ele é tão grande É, tem que ser muito forte Como se chama esse lugar? Loh Sara, cavalo de fogo Espere aí que eu já estou indo já já Eles estão aqui, então não estavam em perigo Será que não? Puxa, que cavalo bonito Este é cavalo de fogo E o meu nome é... Sara, que bom que você está aqui Esse lugar não é fantástico Olha, eu vou mostrar tudinho pra você Não tenha tanta pressa Por que você fez isso? Onde estão Brutus e Kelly? Brutus e... Mas eles estão em algum lugar por aqui Estão bem, não se preocupe com eles Estávamos preocupados com todos vocês Então parem de se preocupar Estamos nos divertindo muito Esses são os meus novos amigos Eles nos trouxeram para cá Oi Oi É muito prazer em conhecê-los Acontece, Dorin, que eu vim aqui... Vocês precisam ver esse lugar para acreditar Ah, cavalo de fogo Não quer ver o nosso vale? É claro que sim Se vocês me ajudarem a encontrar os dois potros Que vieram com Dorin Claro Nós os levaremos até eles Tudo bem Então vamos E no caminho Iremos lhe mostrar o pomar de maçãs Não adianta Perdemos as pegadas Temos que voltar pelas nossas pegadas Eu adoro este lugar Aqui é maravilhoso E eu ainda não lhe contei a melhor parte Mas Dorin, não podemos ficar aqui para sempre Você sabe Exatamente isso Podemos ficar aqui para sempre, sim Vou lhe mostrar nosso novo carro a céu Eu prefiro encontrar meus jovens amigos Mas você deve ver Fomos nós que o construímos Hum, é muito bonito Já estamos trabalhando nele há muito tempo Está quase pronto Só está faltando um cavalo Hã? Brutus Kelly Imagine só Você será a Glória Coroada O cavalo mais maravilhoso do nosso carrocél Isso Peguei ele Peguei isso Nunca crescer? É verdade Pode imaginar isso Eu não sei Nunca mais ver o meu pai? Mas Sarah Pensa só Hã? Cavalo de fogo Eles têm apuros Mas Sarah Não existe apuros aqui Sarah Espera Olha Aquilo não estava aqui antes Cavalo de fogo E veio de lá Vamos Vamos Tenham cuidado É uma armadilha Ah Queia Queia De fogo Isso não boy Você actriz Aquilo Capilo Eu não me permito para cima! Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Parem. O que fizeram? O que vocês fizeram com o Cavalo de fogo? Nós precisamos dele para o nosso carrocél! Oh, Cavalo de fogo! Peguem eles. Não, parem, por favor. Veja o que fizeram com o cavalo de fogo. Onde está minha filha? Por que fizeram isso? Nós não queríamos fazer mal. Nós só queríamos manter os jovens e bonitos para sempre. Mas isso não é justo. Vocês acreditam mesmo que os cavalos estão felizes presos no carrocêl? Mas nós adoramos cavalos. Se vocês gostam mesmo. Então devem soltá-los. Mas não podemos. Porque para quebrar o encanto, nós teríamos que crescer. Mas não há nada errado em crescer. Por favor, traga-os de volta. Olha lá. Onde estou? Cavalo de fogo, você está bem? Estou, Sarah. Agora estou bem. Prontos! Que bom ver você, meu amigo! Papai! Eu sabia que faria uma coisa certa. Obrigado. Obrigado a todos. Vocês descobrirão que, ainda que cresçam, podem ser sempre jovens de espírito. Adeus, cavalo de fogo. Oh, filha. Que pressa é essa? É, onde você vai? Eu vi um bando de pássaros voando para o sul. Acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que tem razão. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. Eu acho que está na hora de deixar ele ir. A CIDADE NO BRASIL